Ó, nós estamos aqui, dia 2 de novembro, apostador Ronaldo ganhou a carreta de uma amiga Mica Júnior, foi? Ganhou, você apostou em quem? Você apostou em quem? Ganhou, tá rendo? Tá aqui a transferência, na mão do Ronaldo de aula Aqui ó, não, aqui os cabos já estavam entregues já, aqui os cabos que acharam que era fake news, isso aqui, não sei o que, bababá Ele foi entregar foi de noite, mas eu não, ainda faltava abrir umas quatro, cinco, eu não quis não E agora ó, você tá fazendo o que? Tá aqui a chave dela, ó E ele mesmo aqui, o Júnior tá aqui de prova, ele botou 200 mil pra mim na minha conta ontem Verdade, eu tava testemunho Aí eu disse o que, não, sabe o que? Se eu tirar do meu filho, tá dizendo do meu filho, daquele ali do Ronaldo de... Do Dudu Ele sai pra mim, eu não sei pra isso aqui não Verdade Eu... Aí meu ver, é sua Dois amigos, viu? Dois homens Deus abençoe os dois Codinho, o Ronaldo tá fazendo aqui Eu só quero que ele dê vinte e seis cabelos de só Vai ser dois mil É pobre não, pobre é o cão, nenhum homem tem Mas... É o que eu quero E eu queria ter mais dinheiro Pra fazer, eu me comprei um pouco Mas não vou...